No vídeo passado de Bedrock Talk Show, vocês comentaram que a gente estava muito perto por causa do coronavírus. Então hoje a gente tomou uma precaução de segurança aqui, cada um vai estar em um canto do mapa. Inclusive é um desafio aí pra você agora, antes de começar esse vídeo, você tem que achar as quatro pessoas que estão participando desse vídeo. Uma é óbvia, né? Que é o Kennedy, que tá logo ali no centro. Boa noite, Kennedy. Como é que você tá? Boa noite, eu tô ótimo e todo mundo que tá assistindo já pode deixar o dislike. Sai fora, seu hater. A outra, a outra, bom, é aquela rosa ambulante ali, jogadora de rosa ali. Celisa, uma ótima noite pra você também, como é que você está? E aí, gente, estou fazendo fotossíntese, que é muito importante. Porque você é uma flor? Não, eu só tenho os espinhos. Nossa! Chamaram ela de abelha no vídeo passado. Só tenho ferrão. Vou trazer minhas filhas pra participar. Pra participar. E por último, nós temos o KB, que tá... Esse é difícil, hein? Esse é difícil de vocês encontrarem. Que tá lá no coração do Bedrock. KB, meu querido, boa noite. Como é que você tá? Você acabou de acordar aí, é isso? Vocês estão demorando um monte? Já fui puxando um ronco aqui, né? A culpa é do Kennedy. O Kennedy é difícil. O Kennedy é difícil. É um cara difícil. Ele já destruiu o cenário? Não, é aí no cenário eu tento eu. Até o final do vídeo eu vou destruir alguma coisa. Eu vou estar no meu lugar aqui, véi. Aí, aí, a abelha sentou no seu lugar aí, cara. Eu não vou sentar ali não, vai doer, véi. Vou ficar aqui do lado, tá? Pode sentar que ela não pica. E por último, tem eu, que vocês claramente não conseguiram encontrar. Essa cabeça saindo do tapete. Coloca uma cama aí, faz o vídeo dormindo hoje. Quebraram tudo lá atrás, ó, as lanternas voando. Menos mal. Ah, então fui eu. Aqui, aqui, não dá pra ver. O que tá tudo lá na frente, lá atrás da câmera, eu vou destruir tudo. Eu vou dormir. O KB. O KB vai prazer, vai na cama, né? O KB. Agora sim, todos estamos nos seus devidos lugares, assim, né? Com exceção do KB, que resolveu dormir no episódio de hoje. E vocês já devem ter notado, pra você que não viu o episódio passado, dá uma olhada aqui, ficou sensacional. Vai aparecer aqui agora, ficou bem engraçado. E você já deve ter notado, pra você que já viu, que a gente deu, fez um grande update aqui no nosso cenário. Agora temos ali, TNT, temos aqui o KB dormindo, temos as Dilsets, que foi uma criação aí da Celisa com o nosso querido amigo KB. Qual que é o nome delas mesmo? Quem colocou o nome? Ah, nós são as Dilsarinas. Dilsarinas, exatamente. Dilsets é o nome de uma, e a outra é Kweizete. Ao som de Katinguelê, eu quero ver você de novo. Dançarinas, a Dilset e a Kweizete estão aqui dançando animadas no episódio de hoje. E é claro, já lembra de deixar aquele like, lembra de se inscrever também, caso você queira ver mais vídeos divertidos como esse, e várias outras coisas de Badrock, Minecraft Badrock, que a gente faz aqui no canal. Agora sim, estou aqui de máscara, pra não pegar a Covid desses indivíduos que estão aqui, desses indivíduos que estão aqui como? Sem proteção, né? É difícil, é complicado. Vocês não têm vergonha, não? A única proteção aqui é a Celisa, eu tô de máscara e o campus também, ó. É, máscara de... Tô protegida também. Então tá bom, tá todo mundo protegido agora, agora sim. E vamos começar, e hoje eu não vi os TikTok, hein? Quem seleciona... Se o vídeo ficar ruim, a culpa é da Celisa e do KB que selecionaram os TikTok. Eu não vi esses TikTok aqui. Eu posso confiar em vocês dois? Se ficar bom, você nos elogia. Se ficar ruim, xinga o campus. Tá bom, maravilha. Nossa, eu... Então vamos começar com essa lista maravilhosa, TikToks mais engraçados. Vou dar play aqui no primeiro, e hoje eu tô bem animado, que eu tô achando com esse negócio aqui, cara, que eu quero rachar os bicos. Inclusive, o KB falou que vai estar uma surpresinha também, que eu tô curioso, e eu realmente não sei ainda qual é. Vamos lá, vamos ver o primeiro TikTok. Olha, tá ali, fazendo aquela mineração. Nossa! Que isso? Que isso? E agora? E agora? Eu sinto a desespera desse cara. Olha só isso aí. Isso é coisa de Kennedy lá. Eu sou esse expert, aí o Kennedy tá minerando comigo, e ele faz umas coisas dessas. Com certeza, Kennedy, é só cara esse aqui. Eu sou o cara que cai na lava. A gente cai na lava junto, então, né? Porque, nossa senhora, que infortuito, cara. É, a única dúvida é se ele ficou vivo depois disso, né, velho? Porque não era pra ter lava embaixo também? Ele ficou no meio dos blocos do Obsidian, né? É, e fora o seguinte, quando ele transformar a Obsidian ali, ele não vai conseguir sair, né? Então? Não, mas é fácil tirar ele dali. É só montar um beacon. É fácil tirar ele dali e reserir a moto. Tem uma coisa importante que vocês estão desconsiderando. Se esse cara aqui tivesse jogado no PE, é só ele sair do jogo, que quando ele voltar, ele já não vai estar na lava. Mas ele tá no PE. Ele tá no PE. Eu acho que não. Então ele não assistiu os vídeos e não viu o bug. É, ele não tá assistindo o vídeo do Jill Quest, tá vendo? Não assiste o vídeo do Jill Quest, tem que morrer debaixo da Obsidian mesmo. Eu não posso fazer nada. Ninguém pode aqui, ninguém aqui pode fazer nada. É, é muita maldade no seu coração, meu Deus. Não, não faz isso não. Não faz isso não, cara. Eu fico triste. Olha o que ele tá fazendo com a sua filha. Nossa, ele errou ainda. Não! Tem a Celisa no meio. Tem a Celisa no meio do caminho. A Celisa tá no meio do caminho. É? 25 minutia. Você bate na abelha, ela peida, né? É. Vai pro lado. Tem a máscara, tá tirando a visão dele. Já não era boa, né? Vamos pro segundo TikTok, então. O TikTok com um aldeão. Esse TikTok aqui, se for o que eu tô pensando, isso aqui me dá uma gastura imensa. Imensa, 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 imensa. Vamos lá, play. Nossa. Nossa. Mais ideia também, né? Como é que ele pensou nisso? Ele fixa só nos olhos dele, né? Dois e um anos depois. O melhor é que o aldeão dorme com o olho aberto, olha só. Ele tá segurando a bigorna com o olho. Eu super errei. O que que vai acontecer? Mais um livro e vira uma fada. Mais um livro e vira uma fada. Parece aquelas prensa hidráulica. Que isso? O que é isso? Que isso? Tá entrando? O que é isso? Como assim? Que isso? O que? Esse é o famoso Cabeça Oca. O nariz. Que coisa mais bizarra, cara. O nariz é tão grande que destrói uma bigorna. O mais bizarro é que eu fico pensando assim, será que o aldeão, sei lá, ele vai acordar? Ele vai morrer sufocado? Não. Na verdade, ele destrói a bigorna com a sua cabeça. Nesse momento, ele está com o peso na consciência. Odio, mas... Só ia acontecer algo do tipo se fosse uma farm. Como não é farm, não aparece esses bugs assim, entendeu? É verdade, né? Porque a Mojang quer o quê? Destruir as farms. Quebramos as farms, velho. Isso aí é verdade, isso aí é verdade. Como não é farm, agora funciona, né? Com certeza. A não ser que a gente transforme isso numa farm de bigorna. Aí quebra. Quebra a bigorna. Ele matou, meu filho? Não, está aqui atrás. Nossa. Destruiu o carrinho. Eu destruí? É. O meu. Parabéns. Nossa. Parabéns a você. De destruir o carrinho, velho. Nossa. E agora eu vou arrumar a cama aqui também, peraí. Time lapse. Hum? Time lapse. Time lapse geralmente é quando está construindo. Agora é time lapse de mim destruindo tudo? Não, mas ele está construindo. Errou. Não é que eu erro, é que está no criativo. A criatividade está sempre ativa no carro. Nossa senhora. Nossa senhora, eu fico triste com essas piadas, gente. É, saber. Eu vou matar ela. Pegou um inseticido, cadê? Trisca na minha filha, não. Não trisquei, eu dei uma camada nela. Camada. E você está gostando dos TikToks até aqui? Então, deixa aqui embaixo nos comentários que é sempre bom ouvir o que vocês estão gostando e o que vocês gostariam de ver, quais tipos de TikToks que vocês gostariam de ver. E não só isso, né? Outras listas que vocês acham que seriam engraçadas a gente trazer aqui para o canal. Vamos para o nosso terceiro TikTok. Vamos lá. Até agora, a da bigorna foi a melhor, hein? Vamos ver qual vai ser a melhor no final das contas. Foi a melhor, mas também a mais pesada, né? É, literalmente, né? Pesada igual um elefante, né? Essa aí você pode cortar a edição depois. Faz favor. Eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar. Desculpa. Vamos lá então para o terceiro TikTok. Um, dois, três e clicando. Foi. Ó, parece uma porta, hein? Um aldeão. Tudo que mexe com aldeão, a chance de dar errado é de 90, Buzi. Olha lá. Não. Ai, não, não. Ó, que é isso? O aldeão chutou, chutou. Ô, chaval. Que que é isso? O aldeão chutou, Fihão. Não mexe com aldeão, não, Fih. Está achando o quê? O aldeão. O aldeão, o aldeão. Esse daí sou eu na vida alcançando meus objetivos. E esse aí é o outro, né? O aldeão que calcança os objetivos, olha lá. Ele hackeia o sistema. Esse último aí é o boleto chegando. É, exatamente. Independente, ele chega. O cabelo está dançando junto com a menina do Tchão ali atrás, gente. Olha aquilo ali. Olha lá. Ele está igual aquele povo na rave, tá ligado? Eu sei. Nem conhece, mas já está lá, né? Então vamos continuar para o próximo TikTok. Então, ó. Até agora, qual foi o melhor para vocês? Para mim, o da Bigorna ainda é o mais, assim, diferenciado. Eu achei mais bizarro ainda o cara ficar preso no meio do Obsidian, viu? Eu achei o da Bigorna mais encantador até agora. Encantador. Eu gostei mais do cristão. Nossa senhora, então aqui, ó. Aqui as opiniões estão divididas, então já vai pensando aí qual você prefere. Vamos lá para o próximo TikTok, então. Um, dois, três e... Vamos ver. Olha lá. Eu não gosto desse bicho. Ih, que isso? Nossa. Bem feito, minhas filhas. Isso aí. Mamãe ensinou direitinho. Olha lá. Que sacanagem. Ela perdeu o ódio no coração. Não, o melhor é que eles põem um tanto de abelha num bloco só. Olha lá. Mata, dá uma voadora nele. Aí do nada. Oi. Realmente, agora parando para pensar, a Celissa parece abelha pequenininha e brava, né? É, pequenininha. É um metro e vinte de pura... É um cinquenta. Grandes... Pocaria, né? Não mudou muita coisa, mas... É uma régua de diferença. Isso aí, minha filha. Mandou bem. Mamãe aprova. Mamãe aprova, né? Mamãe aprova. Gabi, você é um melzinho. Eu sou mel. Melzinho na chupeta. Não, sou mel. Eu sou mel. Nossa senhora. Ainda bem que essa parte não vai para o vídeo. Ia ficar depressivo demais esse vídeo, velho. Nossa senhora. Mel Deus, que tristeza. Nossa senhora. Essa aqui vai ter que ir para o vídeo. Mel Deus, que tristeza. Pelo amor de Deus, não continua não. Não continua não, tá tudo bem. Olha lá. Gente, ela seria o killer das abelhas. Enquanto isso, a Cintia tá comendo, né? Ela tem um e cinquenta de altura, três metros de largura. Ela é quase um caminhão, né? E ela comprou até um kit de estacionamento. Aquele descensor, sabe? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Principalmente da Diusette e da Coisette, que estão ali atrás. E é isso. Foram os personagens mais principais aí do vídeo de hoje. A Celis aí, só para decorar o ambiente junto com o nosso querido amigo. caber. E o Kennedy, que tá aqui porque a gente tem uma cota que a gente tem que cumprir. E aí a gente deixa ele participar dos episódios. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa o like aqui. E compartilhe com seus amigos. E a próxima vez... Nossa senhora lá. Já tá docando erro aqui no cenário. Vambora, vambora. Antes que você explode. Fui. E rapidinho, eu gostaria de agradecer ao Coan L, ao Happy, ao Magno e ao Kennedy Campos Zê de novo. Porque ele virou membro Bedrock. Gente, olha isso aqui, véi. É um zoológico atrás de mim, cara. Que que é isso? Por terem virado membro ferro desse canal e acreditarem nessa história maluca que nós estamos fazendo aqui. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas vocês vão entender mais sobre isso no próximo episódio. Até lá. Agora sim. Fui. Deixa eu subir aqui. Agora eu entendi a pergunta dele. Antes de eu quebrar tudo, você quer falar aí os membros novos? Peraí. A galera tá bicharada no vocal. Peraí. Vamos lá. Deixa eu... Nossa, olha isso aqui. Que que é isso? Mola, mola, peraí.